Elite futsal e bem-estar, por terem as melhores campanhas, já haviam garantido presença entre os quatro melhores da competição. O jogo que você acompanha é o entre a Secal, de calções brancos, e a Prozar Sacolona, de calções pretos. No primeiro jogo, a Secal havia vencido por 4 a 2 e jogava apenas por um empate para avançar na competição. Mas o time da Secal não deu moleza. O Rodrigo até fez o gol para a Prozar, mas já era tarde e a Secal venceu por 5 a 2. Marcos, uma boa vitória da equipe da Secal, classificando-se aí para a semifinal dessa repescagem do campeonato metropolitano. É, foi um jogo duro, mas a nossa equipe agora está começando a se acertar. No começo do campeonato a gente não foi bem, se classificou em sexto, mas estamos aí já classificados para a semifinal, agora é correr atrás do título. Hoje o time abriu uma boa vantagem e tranquilidade no final da partida, né? É, assim, quando a gente faz bastante gol no começo do jogo, a gente fica mais tranquilo para a reta final. E depois é só administrar. Como é que é a formação do time de vocês? É o grupo de amigos? É o pessoal que trabalha na Secal mesmo? Como é que é? É, alguns são alunos da Secal, eu já estudei lá, por negócio não estudo mais. Mas a gente tem um grupo de amigos, já jogava junto na própria Secal, assim, começamos. E agora estamos aí, formamos um time para disputar as Copas. Dentro dessa proposta da Secretaria de Esportes e também da Liga de Futsal dos Campos Gerais, esse tipo de campeonato atinge as expectativas de vocês? Ah, com certeza. Assim, é um grande momento para a gente, que é, vamos dizer, entre aspas, assim, amador, né? Mas a gente já está aparecendo no jornal e tudo assim, é muito gratificante para a gente. Com certeza já é um grande orgulho. Mesmo com o final de semana aí, o momento de descansar, é um bom bater a bolinha. Não, mas a gente faz um sacrifício, deixa a esposa em casa, mas ela sabe que é porque a gente gosta e estar aqui é muito gratificante. Falando do jogo dentro da quadra, semifinal contra a Elite agora, expectativa de vocês? É, é um jogo duro, a gente empatou na partida classificatória, mas a gente sabe que vai ser muito difícil, vamos ter que jogar com mais raça do que nós jogamos hoje. Na segunda partida da noite jogaram o Terra Nossa, todo de branco, contra o Tozzetto, com camisas pretas. No primeiro jogo deu o Tozzetto, 3x2. O time de preto precisava de um resultado de igualdade para chegar à semifinal, mas quem tomou a iniciativa desde o início foi o Terra Nossa. Juninho fez 1x0 no primeiro tempo, e o próprio Juninho ampliou para 2x0 na segunda etapa, fechando a partida no tempo normal, favorável ao Terra Nossa, que levou o jogo para a prorrogação. No tempo extra, Fernando fez 3x0. O Ellington aumentou a diferença para 4x0. Juninho, com esse belo gol, fez o quinto do Terra Nossa. E já que os jogadores de linha não davam conta do recado, o goleiro Márcio foi à frente e marcou o gol de honra do Tozzetto. Final de jogo, Terra Nossa classificado para a semifinal 5, Tozzetto, 1. Juninho, o time do Terra Nossa entrou hoje em desvantagem, depois de uma boa vitória no tempo normal, nova vitória na prorrogação. O time jogou bem hoje, né? Bom, cara, a gente veio para buscar o resultado. Eles tinham vantagem do empate, a gente conseguiu buscar os 2 gols no tempo normal. Na prorrogação, acabamos com o jogo, 3 gols, e estamos classificados para ir sempre. Agora, esperar o bem viver. O fato de vocês terem perdido o primeiro jogo, mexeu com o bril do time, parece que vocês tinham muita disposição hoje em quadra. É, cara, pelo contrário, hoje a gente entrou disposto para ganhar, porque no jogo passado a gente teve uns problemas. O pior rapaz, o jogador nosso está contundido, o Brian, rompeu os ligamentos, não pode jogar, foi um desfalque grande no jogo passado. Esse jogo a gente conseguiu se recuperar, sem treinar, viemos jogar e conseguimos o resultado, graças a Deus. E agora, semifinal, como fica? Semifinal é tentar ganhar do bem viver e chegar na final. O que você está achando aí da competição? É um campeonato promovido pela Liga de Futsal e também pela Prefeitura de Ponta Grossa. O que você está achando da competição? Bom, cara, a competição está sendo ótima para nós, principalmente. Entramos esse ano, perdimos, acabamos sendo eliminados, e agora esse campeonato sendo a melhor competição que nós já participamos. Eu e a minha primeira participação, e estou aí fazendo bastante gol, acho que é artilheiro agora com esses gols de hoje. Então, graças a Deus, vamos tentar ganhar esse título. Agora o negócio é buscar o título de qualquer jeito. O time se empolgou. Se empolgou, estou empolgado desde o primeiro jogo, e agora é uma vitória, se Deus quiser.